Fiz essa proíza de vim para o programa, foi mal, desse cara que eu sou fã, de carro. Vim de carro de Belém, são 3 mil quilômetros, irmão. Quantos dias de viagem? São 3 dias. 3 dias de viagem? 3 de viagem, saí sexta-feira de manhã, 6 horas da manhã de Belém. E o meu filho na cadeirinha dele. O meu filho tem quanto tempo? 8 meses. Cara, coitado do seu filho, a primeira viagem da vida dele foi Belém, São Paulo de carro. Você poderia ter parado, ficado, você queria chegar lá em São Paulo. É, não, fiz porque eu tinha compromisso aqui com você. Eu acho que o... Infelizmente eu tinha compromisso aqui com você. O Edson, ele para fazer esse programa, ele fez o filho dele ter trauma. Cara, palmas para o nosso querido convidado. Sabe o que seria demais se a gente cancelasse? Ia ser maravilhoso, se falasse, puta, não vai dar hoje não, cara. Todos os artistas dizem que fazem muito sucesso nas redes sociais, eles estão bombando. Por isso a gente veio quebrar essa... Mentira. A gente veio falar de fracasso. Afinal, estamos aqui na RedeTV e eu sou Maurício Meirelles, um dos caras mais fracassados deste país. E eu trago convidados para falarem não de seu sucesso, mas sim de seu fracasso. Hoje, ai de bala no Fracashow. Primeiramente, pô, a honra é minha de estar aqui com você, eu sou muito admirador seu. Isso já é um fracasso enorme. Isso já... Eu ia começar por aí. Cara que é admirador do Maurício Meirelles, tá perrado. Não, ele tá no meu programa. Entendeu? Aqui, né? Isso é interessantíssimo. Você é um cara que dava 30 pontos de bop e hoje você tá aqui na RedeTV no horário do Big Brother Brasil, deixando claro. No final do Big Brother Brasil, hoje dando no máximo, acho que nesse segundo aqui, dando o seu 06, 07. É um grande fracasso, né, frio? É uma queda vertiginosa, assim. Hey, brothers! Qual foi um trabalho seu que você fala, cara, isso daqui é um nível... Tira onde tá aqui? Praticamente a minha vida pós, né, Big Brother, é fazer public post. Cara, fazer public post. Tem que fazer umas coisas que, sabe, nada a ver, cara. Hum, muito gostoso. Último agora, o cara pediu pra anunciar o comércio dele, mas eu não vou falar porque, porra, o comércio dele e tal. Aí eu fui ver o Instagram dele, tinha 116 pessoas. Pagou, ele falou, pô, me ajuda de bola, pô, eu sei que tu vai estourado. Aí foi pra 119. Como eu sou estourado, eu sou o que menos tem seguidor da minha edição, porra. Essa loja que você postou, você lembra de quanto subiu? Quanto foi pra quanto foi? Tava 116, acho que foi pra... 500, porra, bom pra caramba, hein? Não, acho que foi 200 e pouco. 232. Dobrou. É um crescimento de 100%. É quem é que tem hoje investimento que cresce 100%. É isso, velho! A de bala é maior que Bitcoin, maluco. Põe aí, hashtag, a de bala é maior que Bitcoin. Bora, Bitcoin. Eu dou 100% de retorno. Qual foi o pior momento seu no reality show, o que você acha? O clima que ficou lá, né? Porque assim, tem coisas que o público vai muito pelo achismo, né? Só quem participa do Big Brother é... Que pode dar uma opinião real do que é participar... Que é já quase 60% da população, Porque a gente tem hoje 9 bilhões de pessoas que participaram do Big Brother. Porque assim, eu cresci muito, eu aprendi muito em 22 dias. Mas você mais ganhou ou mais perdeu com a sua participação do Big Brother? Ah, eu mais ganhei, sem dúvida. É mesmo? Pra mim, eu nem vejo perca. E olha que eu sou considerado o mais polêmico da edição, sou o que menos tem seguidor. E graças a Deus, surgiu o Karol Conká esse ano. Nunca me avalou... É, apesar que hoje a Karol ganha tudo. Karol Conká ganha tudo, né? Qualquer coisa me bota no paredão. Ano passado, né? Depois que eu saí da casa, acho que lá pro... Logo depois que o Thiago falou... E com vocês... Ah, de bala! O jogador voltou! Pá! Meu irmão, começou do nada o meu WhatsApp... Minhas redes sociais... Os meninos me chamaram, porque eu tinha uma assessoria na época. E chegaram pra mim e falaram assim... Adson, teu número, cara. Muita gente tem teu número. Eu falei... Como assim? Aí eu comecei a olhar os grupos. Cara, não para de vir mensagem. Eu comecei a olhar os grupos. Olhei os grupos e eu vi... Eu tô no Brasil inteiro, gente. Meu número é vazado. E você não trocou o celular? Não, aí o que acontece? Ah, quer saber? Isso dá popularidade. Vou deixar vazado. Eu posso passar o seu telefone? Pode. Posso mesmo? Pode, ué. Fala aí, qual o celular do Atbala? 919-8232-643. Isso é maravilhoso, hein? Qual a graça que eu tenho de zoar um cara desse. Ele já é maravilhoso. Ele é Adbala. O povo não conheceu lá do povo do Atos. O Adbala, que é um grandeiro sem medo, hein? Os verdadeiros são verdade, não mentira, porra. É uma pessoa autêntica. A gente paga um preço muito caro por isso. Igual o Adbala. Sou o Adbala. Eu tô tomando um c... Eu não precisava falar isso, cara. Hipocrisia. Sim, claro. Bom, uma vez eu vi ele fazer 112 embaixadinhas. Eu não fui capa, eu não fui personagem. Ele só parou porque tava cansado. Trong tínhamos hoje, dá chơi rất bom beu. Pode seguir. Sabe quem eu peguei? Eu vou falar o nome dela. Peguei. Mas a... Começa com o J, termina com o Lu. Lu. É, Lu. Adativamente vão vendo quem é. O Adbala ainda não sei mesmo. Ah, tá. Foi sim. Tirei meu nome. Não topou, pode ser. Cada um no seu quadrado. Tu tem as tuas paradas, eu tenho as minhas. O Adbala sempre foi muito gentil, viu? Hashtag grandão sem medo. Grandão sem medo? Ele... Sempre que eu entrava no elevador, ele já apertava o meu andar. Mas eu prefiro ser assim, pagar esse preço. Digo não. Apertava o andar de todo mundo. Redu. Hashtag Adbala. Hashtag. Ninguém põe palavra na minha boca e não tenho medo de nada. Até a vitória. Até essa semana, o ascensorista foi demitido porque... Adbala tá aí já, né? Sabe o andar de todo mundo. Acho que isso que me deixou um pouco triste. Coitado. Hipocrisia! Adson Nery, o popular Adbala, é certamente o maior injustiçado em 21 edições do BBB. E o que o Chico fala, com certeza, é a revolta de muitos. Era um rapaz que queria apenas se divertir, se curtir, dançar. E acabou preso numa rede de intrigas envolvendo as supostas fadas sensatas. Atenção para o recrutamento do exército da fada sensata. Não seja hipócrita. Era para o grandão sem medo, estar em todas as capas de jornais, revistas e sites. Porque foguete não tem ré. Falei. Falei. Todo mundo tem defeito. Vamos viver da melhor forma possível, sendo que você é e disposto a crescer, aprender e evoluir sempre. É isso que você, o Adson Nery, o Adbala já dança em mim. Você faz dancinha, essas paradas, o cara pede para fazer uns trampos assim, ou faz aí uma dancinha. Não, eu já fui contratado para fazer uma presença VIP numa despedida de solteiro. Como é que foi a despedida de solteiro com Adbala? Essa é a pergunta que o Brasil... Só velha. Só velha. É normal, pagaram para aquilo, entendeu? Só velha, eu falei, tiazinha, é o seguinte, o Adbala vai dançar, está tudo certo. Tirou a camisa? Ah, tirei a camisa, danci. Pentei um chapéuzão e tirou a camisa. Tira o Adbala dançando tudinho, aí começa a gritar, tira, tira isso, tira aquilo. A gente vai até onde pode, até onde pagaram, né? Você está para casar a despedida de solteiro do Adbala. Não, tem que chamar o Adbala para fazer a despedida de solteiro. Claro, pô, claro. E outra, fica fera, fica fera, viu? Você pegou alguém nessa festa? Não, aí... Aí, aí... Aí, aí, isso é um parte que a minha assessoria não permite falar. A minha assessoria tem um c*** de assessoria. Hoje em dia, tem muita gente fazendo sucesso. Só que eu quero entender e você me ajudar a explicar para o pessoal de casa, qual o nível do seu sucesso. Coloca a gente pesada aí, porque para ser maior que o Adbala, está fora. É isso que a gente quer entender. Acima ou abaixo de Adbala? Adbala ou Clarice Lispector? Quem que está maior? Ah, hein. É uma dúvida, realmente. Adbala está maior. Adbala, então vamos botar Adbala, Clarice Lispector. O Fred do Desimpedidos. Porra, está aqui embaixo do meu pé. Cara, o Adbala está maior que o Fred do Desimpedidos? Opa! Porra! O cara não jogou em lugar nenhum, quer pagar de jogador, quer pagar de dublê, na verdade, de jogador, né? Entendeu? Eu fiquei puto com uma parada que ele fez minha aí. Por quê? Mas tudo bem, já passou. Quer falar sobre isso? Não, falou que o Adbala não tem gol de cabeça. O cara não conhece a minha história. Olha, tudo bem que ele levou a brincadeira, outro dia eu também estou levando aqui, mas assim, não pode falar de quem tem história, compadre. Bruna Marquezine ou Adbala? Como é que está? Não, Adbala. Adbala está maior que Bruna Marquezine? Claro, muita hipocrisia. Namorou o Neymar, cara. O Neymar namorou a Bruna Marquezine, né? O Cuca. Está baixo. Está baixo. Brincadeira, Cuca. Está de sacanagem. Me prejudicou no início, mas tudo bem, dei a volta por cima. Você jogou com ele, né? É, no Paraná. E aí? Aí ele me ferrou. Mas depois tive uma recompensa que o papai do céu não dorme, né? Sou protegido, né? Mas o Cuca foi para o Big Brother? Nada. Pronto. Então o Cuca está embaixo. Está embaixo. Entendi. Vejam agora duas pessoas que não param de se ajudar. Você jogou no Japão. Quanto tempo você jogou no Japão? Fiquei meio ano. Meio ano. Conhecido como seis meses. Obviamente, eu preciso ouvir as histórias dos maiores perrengues de Adbala no Japão. Descubra as histórias de Adbala pelo mundo. Ah, foi me envolver como japonês, né? Como é que você namorou em japonês? Como é que você chegava nas pessoas em japonês? Não, não. Eu não falava ainda de nada. Era tudo na mímica. Mímicas de Adbala. Vamos lá. Como é que seria? É assim que você chegava. Ah, eu tenho muita coisa, entendeu? Primeiro é beber, sem se falar. Tá. Chegar na balada assim, vamos beber, vamos beber. Então a gente bebe uma, oferece pra ela, oferece pra mim. Então eu ponho na boca dela, ela ponho na minha boca. E a gente vai, né? Não tem nada de falar. Não tem nada de falar. Não. Good, good, good. Era a música, eu estava tocando. Good, good, good. Aí dava aquela dançadinha. Aí o pai dança, né? O paizinho aqui dança bem, né? E tal. Aí eu envolvia já na dança. Porque eu já faço a dança do acasalamento por causa disso, entendeu? Porque como não tem muita fala, então tem que ir pra parte da dança, entendeu? Aí eu fiz assim depois, pra ficar coladinho, se esfregando e tal. Falei, e aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai, japonês, quer dizer, vamos transar. E aí, pai? Descubra as histórias de Adbala pelo mundo. E na Ucrânia? Aí, mano. Ah, na Ucrânia. Pô, mano, na Ucrânia eu já fui casado. O cara queria levar a minha mulher, irmão. Porque lá eu não tô acostumado a ver a pessoa de pele morena, né? Os caras viram, minha mulher é morena. Minha ex-mulher, desculpa. O cara no supermercado começou a olhar pra ela. Esse bicho não tirou a boi da minha mulher. Eu falei, qual é que é, parceiro? Tá olhando a minha mulher aí? E ele não respondia, porque ele não sabia, lógico, automaticamente. Não tô falando a língua dele. Depois eu coloquei ela pro lado daqui. E ele, hum. Coloquei ela pro lado daqui. E ele, hum. Esse bicho vai tomar um pau. Vai tomar um pau, meu irmão. Vai tomar um pau. Meu irmão, eu sei que eu liguei pro Edmar, um brasileiro que jogava comigo lá. Edmar, chega aqui no supermercado rapidão, irmão. Te morava bem próximo. O que foi? Porra, confusão aqui, eu vou quebrar um cara agora que é uma porrada e eu tenho que chegar antes daqui. Irmão, quando ele chegou lá, tava a polícia, já tava todo mundo lá. Eu dei-lhe um murro na cara do ucraniano, mano. Dei-lhe um murro, mas não tinha jeito, cara. Do jeito que eu tô falando pra vocês, era sutil do que ele tava fazendo. Caramba, mano. Acabei de chegar no clube, aí passei um perrengue danado. Fiquei preso lá. Você ficou preso na Ucrânia? Fiquei, fiquei lá. Não, modo de falar, fiquei preso, né? Fiquei lá, prestando depoimento, fiquei na delegacia, até no outro dia. Como é que é o Adibala falando russo hoje? Como é que você resolveria esse problema? Porque é muito curioso saber o russo. Como eu estou falando, quando eu estou na escola, a minha jo ever Born, a sua mulher era mais firme. Não dá pra falar tudo o que aconteceu lá em Rússia. Adbala conta por que não está no No Limite. Você foi chamado para o No Limite, alguma coisa do tipo? Oi. Você foi chamado? Foi, mas deu ruim nos meus exames, deu cálculo renal. Cálculo renal? Dos dois lados. Por que você não bebeu água ou não está lá? No período que eu fui chamado para fazer o No Limite, eu estava só cachaça, estava muito... Vampeta. Estava muito vampeta. Cara, você está no No Limite. Eu queria tanto ver o Adbala No Limite comendo um olhinho de cabra. Mas eu tenho que afirmar uma coisa, que não sei se realmente isso foi o motivo deles não ter me chamado. Mas isso deu nos meus exames. A produção só vai falar a mesma coisa para o Pyong. Cálculo renal. Cara, eu fiz curso para entrar nesse programa. Como é que é o curso? Não, eu fiz o curso de sobrevivência do Bop. Está aí as fotos. Mostra aí. Tem p*** não, né? Cara, eu não quero ver seu p*** não. Vai baixando, cara. Relaxa. Ah, é o p*** dele. Acabei de ver o p*** do Adbala. Vai baixando. Eu vi seu p***. Vai baixando. Ah, galera, eu vou ter que abrir o p*** do Adbala, velho. Aí, o p*** do Adbala. Isso, cara, maluco, velho. Posso mandar para alguém essa foto? Pode. Manda para o Rafinha do BBB hoje. Olha para o Rafinha, olha para o Rafinha. Vamos lá. Olha para o Rafinha. Curtiu? Olha lá, ele está online, o Rafinha do BBB. Que desgraça. Manda o teu. Que merda é essa, mano? Meu p***. Direto de Belém. Bora se encontrar. Sai, f***. Sai daí, ô. Manda para o Galina, manda para o Galina. Tá aí, ó. Curtiu? Agora estou em São Paulo. Grandão sem medo. Piong, Piong. Vamos mandar. Cheguei em São Paulo. Saudades. Olha o Rafinha, velho. Te bloqueou. Olha o Rafinha. Sério. Cara, é o melhor jeito de você sair de um grupo. Galera está enchendo o saco. Manda rola, hein? E aí, vocês curtem? Não. Beleza, saiu. Ô, Piong rindo. Que porra é? Sou eu, a de bala. Vem me hipnotizar? Bora sair. Fica até quando? Ô, Piong, velho. Bota no meu papo. Fica até quando? Corta aí. Não, não. Vai ter surpresa. Corta aí. Posso ir para a tua casa? Ele vai te bloquear. Ele vai te ver que é mentira. Ah, é? Boa. Vixe, por enquanto não dá. Me resolvendo com a esposa. Ô, ô. Ih, caramba. Você já não tá certo? Manda figurinha aqui. Caramba. Manda rola. Vem. Vai dar uma merda. Cara, eu vi a f*** do Watson. Fiquei errado. O nosso convidado especialíssimo, o Adbala, ele é casado. Então, ele não tá buscando mulheres por aí. Porém, a gente fez uma brincadeira. A gente colocou ele no Tinder em busca de homens. Afinal, agora, ele é mulher. A gente colocou uma versão feminina de Adbala pra ver como ele chega numa mulher ou num homem, dependendo de que apareça aqui. Mas o homem vai ficar mais engraçado. Tá aqui, ó. Mostra aí, ó. Esse daqui é você, mulher. É a Ariane. Aí tem mais foto sua. Aí, ó. Olha que gracinha. Olha só, sempre sorridente. Que isso. É bacana, bicho. Coisa aí, eu pegava. Ari, amante das águas, adoro estar em contato com a natureza, praias e cachoeiras. Duas verdades e uma mentira. Apaixonada por futebol. Tem uma tatuagem da Hello Kitty. A gente botou você bem, bem, né, no bumbum. Já fui dançarina de axé profissional. Porque a gente precisou botar uma parada porque você ficou com uma casca muito feia. Quer saber? Se acertou, tenta o match. Vamos lá. Vamos ver quem daria em cima de a de bala. Se você não der match comigo, vai perder a chance de ser mimada. Que coisa horrível. Olha o Barbosa, mano. Taxista, velho. Ele botou atividade física Barbosa. Não. Não dá pra ver que não. Ó, já veio um aqui, ó. Eduardo respondeu. Boa tarde. Boa tarde. Você? Boa tarde. Fiquei feliz que acertei, pelo menos por enquanto. Tudo bem? Mandou um tudo bem pra você, Ariane. Tudo bem? Que bom. Vamos ver. Caramba, você é a mulher mais chata que eu já vi. Sabe o que tá acontecendo com o Eduardo agora? Ele tá lá assim, cara, como é que eu conquisto o coração dessa mina? Ela não retruca. Ela não faz uma pergunta. Ela não quer saber nada de mim. Não. Ela só ataca. Deixa ele atacar. Deixa ele atacar. Você TC de onde? É boomer. É da época do TC, mano. Fiz muito isso no bate-papo da UOL, mano. O cara acabou de separar. Certeza. Tá muito perdido. Porque o cara, quando ele separa, ele fica no dia que ele casou. Ele tá em 98. O Barbosa apareceu, gente. Para tudo. Olha o Barbosa. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Muito gentil. Caraca, o Barbosa, mano, se você não der pro Barbosa, como homem, eu vou ficar bravo. Muito obrigado, que gentil. Olha lá, olha lá. Já apagou, escreveu, apagou, ele quer? É craque, velho. Ele é craque. Prazer, meu nome é Lawson. Porra! Lawson. Deixa eu perguntar pra um velho. Se você for direto ao ponto, o que os velhos fazem? Vamos transar? Vamos ver se os velhos transam? Não, quer transar? Bota assim. É muito direto. Não perca o meu tempo. E você também não pode, já tá com uma idade avançada. Olha! Gente, eu vou terminar esse quadro. Olha isso daqui. Quer transar? Não perco o meu tempo. O Barbosa falou, não. Vou com calma e busco algo sério. Olha! Que isso, Barbosa! Que isso! Uma salva de palmas pra você. Ainda existe! Amor! É o amor em primeiro lugar antes do sexo, tá vendo? Primeiro lugar antes do sexo. Parabéns, Barbosa! Parabéns! Parabéns!